Galerinha do Bora Pro Lago, hoje o tio Rick vai sentar no wake, ele falou que é fácil, eu nunca fiz, então fico olhando aí que vocês vão dar risada, no mínimo. Fala Friends, estou aqui na Baspro Shop, aqui em Orlando, não poderia deixar de filmar, então vou filmar um pouco aqui do lago da entrada da loja, toda loja que eu for aqui nos Estados Unidos da Baspro, eu vou filmar para vocês. Essa aqui é em Orlando, aqui em Milênia, amanhã nós vamos dar uma pescada, então vou ver se eu compro uma vara de pesca, alguma coisa hoje aqui já para usar amanhã. Então vou filmar aqui para vocês um pouquinho da Baspro Shop aqui de Orlando e esse lago com essa cascata que eu achei incrível. Então bora para o lago, se inscreve no canal, ativa o sininho, tamo junto, é nóis, diretamente dos Estados Unidos, é nóis! Olha essas samambaias, esse paisagismo, bem selvagem, do jeito que o tio Rick gosta, essa cascata cheia de vida, com um monte de musgo, não sei se vocês conseguem ver ali, ó. Ó, as rochas com vida, isso eu acho incrível. Eu não estou vendo peixe nesse lago, provavelmente esse lago é clorado, que é a entrada da Baspro. Não é clorado não, gente, senão não ia ter planta, mas não tem peixe. Bonito, tem um jacarezão meio feião ali, paisagismozinho aqui mais ou menos, mas ali no fundo ele é bem bonito. Então está aí uma visão geral da Baspro Shop aqui de Orlando. Eu vou cair lá para dentro, filmar um pouquinho para vocês e vou ver se eu compro uma varinha de pesca para amanhã e pescar uns black bass. Olha isso! Vamos às contas. Galera, tem muita gente que pergunta onde é que eu compro os rubs que eu faço aí no canal, né, meus brisketes da vida, meus baby back ribs. Parte dos meus rubs vem daqui, ó. Eu amo esses temperinhos. Esse aqui para fazer frango, é uma delícia. Tem esse daqui para fazer costeirinha de porco animal. Só que eu não vou comprar aqui, eu vou comprar lá no Texas, que a gente vai sair daqui e vai para o Texas. E eu vou comprar lá essas coisas. Hoje eu vou comprar só, vou ver se tem uma varinha de pesca, só para eu não ir desprovido de equipamentos amanhã para o lago. Então bora, bora comprar. Vou comprar uma carretilhinha para descer no rancho e vou pescar. Eu criei uma varinha retrátil para levar embora, entendeu, amor? Mas não tem. Estava atrás de uma varinha retrátil, mas não tem a varinha retrátil. Então a gente vai focar nas coisas da cabana. Também é uma coisa legal. A gente vai comprar a decoração para cabana. Então a gente está aqui no setor de decoração, que vai ver se tem alguma coisa bacana aqui. Pegar alguma coisa aqui e depois pegar mais alguma coisa no Texas. Tem bastante coisa legal. A cabana vai ficar massa. É uma experiência vir numa loja dessa. Então quem estiver vindo para os Estados Unidos, tiver a oportunidade de passear num lugar assim, é muito massa. O Boca de Atalha é a coisa mais linda. O Boca de Atalha é a coisa mais linda. O Boca de Atalha é a coisa mais linda. Bom dia, friends. Olha aqui onde a gente está. A gente está onde mesmo? No condomínio Iowa Wharf. Aqui no Iowa Wharf. Ontem eu fui na Bass Pro tentar comprar umas varas de pesca. Umas coisas que você não sabia disso. Eu procurei uma vara retrátil para levar embora depois. É, como é que faz? Não achei a vara retrátil, não comprei a vara retrátil. Não vou pescar, mas vou esquiar na água. A gente vai mostrar um lago. Qual o nome desse lago? Butler. Lake Butler. Lake Butler. Aliás, são 13 lagos. Lake Butler, Lake Tibet, Lake Down e por aí vai. É tudo lake. Então, bora para o lake. A gente vai mostrar para vocês aqui um dia aqui no lago, esquiando. Um pouquinho aqui desse lugar fantástico aqui na Flórida. A gente está com panos de trazer os nossos lagos para cá. Então, a gente está aproveitando para conhecer um pouco aqui da cultura local, do que eles fazem e do que a gente vai fazer também. Se a gente for fazer. Estamos até aqui com as esposas. Com a família. Família unida. Mas vai ser muito massa, gente. Então, fica de olho aí. Bora para o lago. Se inscreve no canal. Aqui é uma vara. A gente joga na água. Faz a cena. Faz a cena. Aqui é um clube, é isso? É o clube do condomínio. Clube do condomínio. E aí, galera. Vocês acham que vai virar lago aqui nos Estados Unidos ou não? Escreve aí no comentário. Fala aí para a gente o que vocês acham. Se vira ou se não vira. Olha que lugar lindo. Vou virar a câmera para vocês verem. Você já esquiou já? Já, já, já. Eu não sei esquiar na água. Não quis esquiar, não. Esquio. Esquio na neve. O cara vai me levar para esquiar na água. Pronto. Vamos ver o que vai dar. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Esse lugar é bonito. E aqui é o golfe. É. Você joga golfe? Eu vou aprender a jogar golfe. Joga golfe. Só para... Joga bola de gude. Só para aprender burquinha. Bola de gude. Bola de gude é bom. Olha a cobrinha, gente. Olha a cobrinha. Mamãe, bebê é cobra. Olha a cobrinha. A pessoa nem que nem está doido. Olha a cobrinha. Olha a cobrinha. Eles usam bastante magnolia aqui, né? Muita magnolia. Olha o boleirinho. Já vai ver a bolinha. Já vai querer bater um lele. Olha aqui. Aqui é um charcozinho, olha. Tem umas colotaças. Tem até umas aquáticas aqui, olha. Boleirinho, boleirinho. Olha que lindas essas ninfés. Olha a flor. A gente vê de manhã. Você sabia que essa flor, ela abre de noite e fecha de dia? Você sabia? Ela abriu de noite. Quando chegar aqui, quando a gente voltar, não vai ter flor mais. Olha, está tudo florido, não está? Você está vendo as flores? Quando a gente voltar do barco, não vai mais ter flor. Se abrir o sol. Lindo, né? Vom humor, né? Vem? Ó, você pode pegar os braços. Vem? Você está vendo as suas roupas? Não, não é? Vem? 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 Esse aqui é o Lake Butler, é um dos treze lacos, são treze lacos como esse, isso aqui eram fazendas de laranja, e aí eles pra poder fazer o transporte das laranjas, eles cortaram os canais, e aí fizeram os lados se conectarem, essa é a história. Rápido? Rápido? Certo? Alright, aqui nós vamos! Tchau, tchau! Eu fiz o surf pela primeira vez, acho que eu consegui, então bora pro arco, é isso aí, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho